e mais um pouco mais um pouco para cima é que a hora você grave esse espaço aqui eu vou ver se tu consegue e das duas mãos e vai ficar muito longe e tava tudo bem tem que ser mais ou menos aí aí dá bom então vamos lá de jeito que dá peraí, 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 tô assim nesse mesmo vídeo de novo ó, só que agora eu vou falar a nota pra você de novo lentamente eu vou dizer as notas E, Lá, Si, Dó, Ré, Sol, Lá, Si, Dó, Fá, Sol, Lá, Si aí vem um Dó, Dó não se esquecendo que o Fá, o Sol e o Dó é sustenido beleza, tá bom e aí e aí e aí